Fala pessoal, Greg do AGT Tech, como é que vocês estão? Seguinte, o notebook tá na minha mesa aqui, ele é um Acer E1571, ok? O cliente ali, pelo jeito, deixou cair algum tipo de líquido no teclado e foi fazer a própria troca dele, tá? Que é algo assim, relativamente simples, tá? Algo bem tranquilão. Só que o problema é que quando ele trocou o teclado, o problema ainda persistiu. Algumas teclas ali não estão funcionando, tá ok? Vou mostrar pra vocês hoje o processo mais ou menos aí de como que eu faço o diagnóstico disso aqui. Como usar os seus olhos. Uma das melhores ferramentas de todos os técnicos são os nossos olhos, tá ok? Vai ser aí mais ou menos parecido com o vídeo do Acer que eu fiz um tempo atrás, tá? O card vai tá aqui em cima se você quiser ver esse vídeo. Detalhe que esse notebook aqui tava em outra assistência há mais de duas semanas e eles nem abriram pra ver. A galera não se toca que pros clientes levarem o nosso serviço a sério, a gente também tem que levar os consertos a sério, tá ok? Se gostarem do vídeo aprender alguma coisa... Vai bater. Au! Se gostarem do vídeo aprender alguma coisa, deixa o like aí e se inscreve no canal pra mim. Ativa o sino das notificações. E como sempre, se você quiser mandar equipamentos pra mim, eu aceito sim pelos correios, tá ok? Só aí na descrição do vídeo tem os meus contatos. Lá a gente pode trocar uma ideia de como que vai ser o frete e tudo mais, tá ok? Será que eu consigo consertar esse cara aqui? Bora ver. Então tá aqui pessoal, Acerzinho, tá? Já tá meio que semi desmontado aqui na minha bancada. Eu sempre abro os notebooks antes de fazer o vídeo, justamente pra eu ter uma ideia do pepino que eu vou pegar, né? Mas ó, olha só. Esse aqui é um teclado novo que o cliente comprou e ele instalou aqui normalmente na presilha, tudo tranquilo. Só que, olha lá. Tá apertando Z? Não funciona. O B, se eu não me engano, também não funciona, ó. O Tio aqui também não funciona. O Ctrl não funciona também. Então assim, o teclado é novo, cara. Não é problema nele. Só que aqui, galera, a gente vai mostrar como usar os nossos olhos quando a gente vai fazer algum tipo de diagnóstico em notebook. Se a gente olhar bem pertinho aqui, não sei o quão bem vai dar pra ver no vídeo. Dá pra olhar aqui. Tem alguns pinos aqui que estão bem enferrujadinhos, ó. Olha só. Esse aqui é um pino comum, ó. Tá vendo que ele tá bem dourado? Dourado não, né? Prateado. Os outros aqui, eles estão escuros, tá? Deixa eu pegar aqui a minha luz. Aí, ó. Agora dá pra ver bem, ó. Tá vendo que tem alguns pinos que estão escuros, tá vendo só? Isso aqui é oxidação. Que foi aí, provavelmente, porque deixou cair líquido, tá? Isso aqui é ainda sorte, porque se cair o líquido só aqui, tá tudo bem. Se cair em outras partes da placa aí, já é mais preocupante. Vou fazer agora a desmontagem desse cara aqui. Tirar a placa dele. E a gente vai fazer aqui o diagnóstico juntos. Bora nessa. Tá aí, pessoal. A placa do notebook já está fora da carcaça, tá ok? Pra gente mexer aqui, a gente vai ter que tirar pelo menos esse plástico aqui de cima. Porque senão ele vai atrapalhar a gente. Só vim aqui com a pinça e fazer a remoção dele, tá? A gente não pode esquecer de colocar ele de volta, tá? Porque é ele que faz a proteção aqui contra curto em carcaça. Já vi alguns notebooks queimando aí, justamente porque a pessoa que mexeu esqueceu de colocar o plástico por cima e queimou o CPU, fez um monte de... Mas é isso aí. Vamos olhar aqui, que nem eu mostrei pra vocês, ó. Bem oxidado, tá? E eu não sei se vocês lembram do que eu falei. Tá no outro vídeo que eu fiz sobre teclados. Esse cara aqui, muitas das vezes, vai direto pro Super IO. De vez em quando ele passa num fuzistor, algum capacitorzinho. Mas nesse caso aqui, dá pra ver que ele não tem nenhum outro componente na linha, tá? Mas pra gente ter total certeza disso aqui, a gente tem que olhar no BoardView. Vamos dar uma olhada no BoardView? Aqui tá o BoardView dessa placa, tá? Vou tá disponibilizando esquemática e BoardView na descrição do vídeo, como sempre. E se a gente dar uma olhada aqui no JKB1, que é o conector aqui do teclado, a gente tem todas as conexõezinhas dele, tá vendo? Todos esses pads aqui. Se eu clicar no Pad1, por exemplo, Ele tá me falando que ele tá indo pra esse capacitor aqui também, além do Super IO. Tá vendo que ele vai no pino 39 do Super IO? Só que a gente viu lá na placa, que aqui não tem nada, tá? Aqui não tem exatamente nada. Então a gente tem que tomar cuidado também, que até o BoardView mente pra gente, cara. Nosso trabalho não é fácil, tá? Mas lá no conector, a gente percebeu que eu acho que era o pino 16 aqui, e o 25 e 26 que estavam bem oxidados, tá? O certo aqui é a gente medir um por um a conectividade lá com o Super IO. Mas a gente não tem tempo pra tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um limpa-contato no conector, ressoldar ele, tirar toda aquela oxidação que tem ali, e testar novamente. Se funcionar, amém. Se não funcionar, aí a gente vai ter que pesquisar um pouco mais a fim. Mais a fundo. Pode ser Super IO? Acho bem provável que não, tá? Porque o resto do computador tá funcionando tranquilamente. Se fosse Super IO, muitas vezes ele não ligaria, né? Pode ser que é só o setor do teclado ali do Super IO que deu algum curto, alguma oxidação, e não tá funcionando. Mas, vamos fazer aí esse primeiro procedimento primeiro, pra ver se dá certo. Aí, pessoal, plaquinha na mesa. Como sempre, aí, perdão pela qualidade do vídeo, tá? A gente não tem equipamento bom aí, só tem o celular pra gravar, então vai ficar meio embaçado aí mesmo, tá? O que eu vou fazer aqui é que nem eu falei ali antes. Vamos passar primeiro um pouquinho aí de limpa-contato. E um pincelzinho, só pra gente dar um chunk no conector primeiro, ver se tira um pouco dessa oxidação que tem aqui, tá? Já tá saindo bem. Se isso aqui não der certo e não for Super IO, pode até ser o conector em si, tá? O cliente aqui, na hora de trocar, ele deu pra ver que ele quebrou a presilha, então, bem provável que a presilha também tá com um problema, tá? Eu vou limpar ela por dentro também. Vai que tá corrido por dentro. A gente tem que tirar aí o máximo de oxidação que der. Ó, já até saiu aqui. Beleza, limpou legal. O negócio aqui agora é com o ferro de solda, a gente fazer um reflow ali nessas conexões. E rezar, né, cara? Rezar que tudo dê certo. Primeiro de tudo, vamos passar um fluxozinho aí. Como de costume, Antec 559. Melhor fluxo do mercado, se você conseguir achar ele original. Vai ser meio difícil mostrar pra câmera o que eu tô fazendo aqui, mas eu vou tentar, ok? Agora que tem fluxo ali, vamos só dar um retoque nessas conexões aqui. Já tem um pouquinho de estanho no meu ferro, então o fluxo vai ajudar só a ele refazer as conexões, tá ok? Beleza, já deu aí um reflow bacana. Vamos limpar aqui agora esse local com um pouco de álcool isopropílico. E tá feito, rapaziada. Vamos ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, tá ressoldadinho, beleza, tá vendo? Agora eu vou fazer uns testes finais aqui de continuidade com o Super IO, remontar aqui o que der no notebook e fazer os testes, beleza? Já voltamos aí. Ó, pessoal, eu tive que tirar a presilha, tá? Eu vou trocar. Isso aqui já é a presilha que eu vou usar, tirei de uma sucata minha. E aquilo que eu fiz lá não deu certo, tá? E eu vou explicar por quê. Primeiro que o conector já tava inteiro zoadinho, né? Ele tava bem oxidado por dentro. Segundo, que eu fui dando uma analisada aqui também, nesses pads aqui, ó. Todos eles tão fazendo contato. Menos, se eu não me engano, esse carinha aqui, ó. Esse é antepenúltimo aqui. Tá vendo que tem o pad de conexão dele e depois ele vai aqui pra baixo? Esse, entre esse e esse aqui, não tá tendo continuidade, tá? A oxidação ali da placa fez a trilha romper. Vou tentar mostrar pra vocês aqui com o multímetro. Aí, pessoal, já tô com as ponteiras aqui do multímetro, tá? E eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí o beep dele. Vamos ver. Espero que sim. Lá no esquemático a gente viu que a conexão, ela sai do pé do conector, vem daqui pra baixo também e vai pro Super IO, né? Só que, ó, vou fazer a análise de um dos contatos que tá bom, ó. Colocar um aqui em cima, outro aqui embaixo. Tá ouvindo o beep aí? Tá ok. Outro aqui que tá bom. Beleza. Agora, esse aqui, que tava com ruído, olha só. Nada. Tá sem conexão nenhuma. Então, eu vou colocar a presilha nova e fazer um jumper de cá pra cá. Provavelmente aí já vai resolver o problema, tá? Vamos nessa. Gente, voltei aqui. Eu achei que eu precisava rodar somente um jumper, né? Técnico inocente, ó. Precisei rodar um, dois, tem um terceiro aqui e um quarto lá no fim. Vou colocar aqui de lado pra vocês verem. Ó, ó lá. Tá sujo assim, mas eu vou limpar, tá? Não tem problema não. Agora, vamos remontar esse cara aqui, rezar pra que funcione, né? Já voltamos aí. Bom, tá aí, galera. O notebook já tá bem montadinho, tá? Não montei tudo ainda. Fazer os testes. O notebook ainda liga, né? Graças a Deus. Tá com o SSD aqui. Então, vai fazer a inicialização bem rapidamente, tá? O Windows inicializou. Vamos fazer o teste do teclado, tá? O Windows já tá... A tecla do Windows já tá funcionando. Então, isso aqui tem que funcionar mesmo. Beleza. Vamos dar um Windows R aqui. Coisa da Notepad. As teclas que não estavam funcionando eram o Z, o B e o T, né? Vamos lá. O que que é isso, hein, galera? Funcionando tudo perfeitamente, tá? Agora é só remontar o notebook aí, fazer todos os processos que eu faço. E vamos aí pro final do vídeo. Valeu, galera. Esse cara sou eu. Bom, pessoal, tá aí. Máquina 100% reparada, teclado funcionando novamente, tá? Esse vídeo aqui foi bem legal pra eu mostrar o processo aí de você usar bem os seus olhos na hora de fazer um reparo, tá? E também mostrar um pouco ali no board view as conexões que o teclado faz ali com o Super IO, tá bom? Novamente, se gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, quer enviar equipamento pra mim, todos os meus contatos estão na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo reparo. Tchau.